Meu celular foi hackeado. Cliquei lá, fizeram uma compra com os dados do meu cartão de crédito. O que eu faço aí? O que o meu celular, o meu computador, o que eu tenho que fazer a partir do momento que acontece esse tipo de situação comigo? As primeiras dicas que a gente faz, que a gente já pegou algumas vezes, é a primeira, desconectar da rede, né? Que pode, tipo, numa empresa, pode afetar os outros computadores. Depois, o celular desconectar da rede móvel e da rede Wi-Fi e partir para a formatação e verificar com o banco a parte dos seus cartões de crédito, se tem alguma compra que você não fez, entrar em contato com o banco e já bloquear os cartões. Eu queria falar um pouquinho sobre algumas dicas, né? Alguns cuidados que a gente pode ter para evitar isso daí, né? Uma delas, você falou, que é formatar o celular ou o computador, trocar senhas, né? E tem outras aí que a gente pode citar aqui. É, muitas vezes, parte de senha é colocar senha, que a gente chama de senha forte, né? Não senha fácil, data de aniversário, nome da mãe, nome do pai, porque isso aí são informações que, se tu pesquisar na internet, tu consegue... São fáceis de achar. Isso são senhas fáceis, né? Vai fazer aquelas senhas, por exemplo, no celular, aquelas senhas de... Como que é que chama? De figurinha? De desenho. De desenho. Tenta fazer uma mais forte, que muitas vezes alguém está atrás de ti e vê o celular e é fácil de decifrar essa senha. Tomar cuidado sempre com o que vai acessar, o que vai fazer, para não ter esse certo problema. Então, vamos lá.